Não, mas conta aí, você foi lá pra África, não foi pra encontrar com o Ronaldo? Não, não foi, né? A história é foda, né? É, foi coincidência, cara, até a gente tem um grupo lá, né, do Gut, lá, acho que o Gut criou, e ele falou, falou, ó, tô indo pra África, se alguém souber de inovação na região ali, me manda, que eu vou gravar o Expresso Futuro, então se tiver alguma coisa, me manda. Até chamei ele, falei, cara, tô indo morar na África também, nem sabia que ele ia, e eu fui morar porque eu fui, né, realizar o sonho da minha vida, né, foi esse ano, foi um ano atípico aí, que é um ano que o meu projeto deste ano não era nem um pouco profissional, foi um ano que o meu projeto era ter o meu filho, né? É um projeto pessoal. Exato. Então, eu fui morar lá no Malawi, porque eu tava num processo de adoção internacional, né, que eu entrei em agosto de 2021. E finalizei agora. Então, hoje é meu primeiro dia aqui em Ribeirão Preto, assim, né, o dia inteiro. Cheguei ontem à noite, dormi, mas hoje é meu primeiro dia curtindo o Ribeirão com o meu filho, que eu trouxe da África pra cá, né? Nossa, cara. Então, fui pra lá, o processo, como eu disse, começou em agosto, eu fui pra lá em junho, dia 26 de junho eu saí do Brasil, e fiquei lá até semana passada. Antes de vir pra Ribeirão, prioridade número um, Araguari. Lógico, né? Então, passei essa semana em Araguari, fui direto pra lá, e agora a gente tá chegando pra essa vida nova aí, com o moleque dentro de casa. Então, cara, mas você falou, você tentou adotar aqui no Brasil primeiro. Sim, é. Foi muito difícil. É, a gente ainda tem a pretensão de realizar a adoção aqui, né? Ah, pô, o daqui tá seguindo. Tá seguindo, mas a expectativa é de 7 a 10 anos, assim. A fila no Brasil é muito complicada, a burocracia, né, como a gente diz, é mal desenhada. Então, o projeto, o processo não visa o bem de todos, da criança, dos pais, né? Esse é o problema. É absurdo, né? É, é absurdo. Definitivamente é uma falha no desenho do Sistema Nacional de Addoção, no Brasil, que faz com que tudo seja muito moroso aqui. E aí, cara, a gente tinha o desejo de ser pai, mãe, eu e minha esposa há bastante tempo, assim. Cara, e como é que foi isso aí, velho? Tipo, você já viu o moleque da primeira vez, você foi lá? É, quando eu fui, sim. Mas a história foi a seguinte, assim, eu não tenho nenhum problema em falar, né? Eu sou diagnosticado com azospermia há mais de 8 anos. Então, há 8 anos a gente luta pra tentar, né, ter o nosso filho de diversas maneiras diferentes. A gente fez fertilizações in vitro, né? É um procedimento muito, cara, muito chato, assim. E eu, como homem, vendo a minha esposa passar por procedimentos tão difíceis, invasivos, dolorosos, cara, é ruim, assim. Eu me sinto mal, assim, sabe? E a gente fez duas coletas, quatro tentativas de fertilização in vitro, e a gente não conseguiu, assim. Mesmo a minha esposa não tendo absolutamente nada, assim, diagnosticado, não deu certo. A gente fez com doador anônimo, né, com sêmen de doador anônimo. E não funcionava, cara. E a gente já estava na fila de adoção, porque a adoção sempre foi, pra nós, uma opção. Sempre foi. Não era a primeira naquela época, né, mas era uma opção e a gente se cadastrou lá em Araguari. Aí eu, infelizmente, mudei... Infelizmente não, mas quando eu mudei pra Ribeirão, infelizmente eu tive o meu processo indeferido, porque eu ainda não estava no cadastro, no sinal de adoção, então eu tive que entrar de novo em Ribeirão Preto. Perdi um ano e pouco de processo, recomeçando em Ribeirão Preto. E ainda estou na fila aí há uns três anos. Mas, enfim, vinha nessa tentativa aí há bastante tempo. Minha esposa, naturalmente, participa de grupos de discussão sobre fertilização, sobre tentantes e tudo mais. E um dia, cara, navegando aí no Instagram, ela viu uma brasileira que tinha realizado uma adoção, tinha acabado de realizar uma adoção internacional lá no Malawi. E aí essa brasileira que até morava em Sigapura, chama Thelma, a gente é eternamente grato por ela, se tornou uma amiga, cara, a gente nem se conhece pessoalmente, mas... Que da hora. É uma amiga muito grande, assim, que a gente fez, uma amizade muito intensa que a gente tem. E perguntou, chegou para ela e falou assim, Thelma, o negócio é o seguinte, tenho o desejo de ser mãe, né? A gente está nessa luta aí há tanto tempo, mas a gente não é rico, a gente não está sobrando dinheiro, não. Então, como que funciona? É muito caro? E aí, cara, essa Thelma falou assim, ó, o mais caro é o advogado no Brasil, de tudo. Que custava, sei lá, 50% do valor total, assim, que ela gastou. Aí eu falei, tá, e o que o advogado do Brasil faz? Ela falou assim, nada que seja jurídico. Ele te dá um caminho assim, né? Mas é mais caro que a fertilização in vitro? Porque hoje eu vou falar que é bem caro também. Cara, então, foi elas por elas, assim. Se eu colocar na ponta do lápis, eu ainda não fechei essas contas, eu fiz várias, mas eu não fechei todas. Mas pelo que eu estava acompanhando, assim, conforme ia gastando, porque eu tive alguns gastos não previstos, assim, no final, que não teve relação com o processo, teve relação com o problema no país, assim, que faltou o passaporte e eu tive que estender meu período lá por mais de 20 dias, né? Então, nas contas que eu tinha antes, né, que eu já estava planejado, eu ia gastar menos com a adoção internacional do que com a fertilização in vitro. Sim. Eu ia gastar menos. Mas por que eu não fiz com o advogado? Você abriu mão de advogado. Se você pega o advogado brasileiro, aí você ia gastar mais. Exato. Aí ela me falou, ó, o advogado, ele não faz nada, né, que seja jurídico. O que ele vai fazer é um agenciamento. E existem no Brasil, em vários lugares, vários escritórios de advocacia especializados em adoção internacional. Mas o que eles fazem, não tem nada que seja jurídico aqui no Brasil. São conexões. Conexões e... É uma facilitação, né? É uma facilitação. Vem de conhecimento. Exato. Se você não tem o tempo disponível, você precisa de alguém que faça isso. Eles não conseguem fazer, né? Exato. E aí eu tomei a decisão de falar assim, cara, não sei se alguém já fez isso na vida, mas eu vou fazer sozinho, assim. E aí eu liguei para um primo meu, porque o único momento que você vai precisar de um advogado no Brasil vai ser após a conclusão do processo, né, lá no Malawi, que você vai precisar fazer o pedido no STJ para homologação da sentença internacional. Liguei para um primo meu, falei assim, Thiago, o negócio é o seguinte, estou querendo entrar nesse processo, né, descobri que tudo que os advogados fazem na prática é um agenciamento, eu vou fazer, depois eu te explico, se você quiser, inclusive, começar a trabalhar com isso, cara, te dou a blueprint, né, tipo, todo o processo desenhado, eu fiz isso, eu mapeei o processo, eu tenho ele desenhado já. Você já é seu trampo, né? É, já mandei para ele, inclusive, ele já tem pessoas que me chamaram e, pô, perguntaram quem, eu falei, agora você faz com ele. Por quê? Porque eu não consigo ensinar todo mundo, cara. Sim. Sim, de macro momentos ali na jornada são 10, e aí dentro de cada macro tem os micro ali e os... É um processo trabalhoso realmente, hein? É um processo que é, você precisa ser, cara, aí tem uma vantagem, assim, de eu ter feito, assim, na minha visão, ninguém mais interessado do que eu. É. Então, eu fiquei muito chato, assim, no pé das pessoas, que eu precisava estar no pé das pessoas. Entendi. E o que a gente mais ouviu falar dos outros advogados, que são caros, cara, coisa de 50, 60 mil, assim, os honorários, só honorários, é que os caras não se dedicam, né? Como você espera, porque você está ansioso, cara, você está numa ansiedade louca. Eu não, eu estava na minha ansiedade, eu ia lá e chamava. Eu passei por momentos que, para mim, foram muito difíceis, assim, né? Eu até brinco, assim, que esse processo de adoção é um processo que o homem faz a gestação junto com a mulher. Junto com a idade. Porque, no meu caso, assim, porque eu que falava inglês e que precisava... Lá eles falam inglês. Então, eu que falava inglês e que precisava conversar com as pessoas. Então, a minha esposa todo dia me perguntava, né? Tipo, e aí, notícias do Malawi? Cara, isso machucava quando não tinha. Isso era uma coisa que machucava. O simples fato dela perguntar, e aí, notícias? Mas aí, eu ia atrás e já chamava quem tinha que chamar. Ô, e aí? Notícias daí, né? O que você me conta? O que está acontecendo? Cara, se você está com um advogado, né? Que não está te dando a devida atenção. Porra, você chama o advogado, aí você não sabe se o advogado está mentindo para você. Eu não, eu sabia a resposta final. Se o cara estivesse me enrolando ali, eu já sabia que o cara estava me enrolando. Então, isso meio que tranquiliza um pouco. Pô, eu ia estar aí de tudo, né? Cara, porra, foda. Foda pra caralho.